Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para mostrar a minha nova rotina de cuidados diários com a pele. Vamos lá? Eu demorei um pouquinho para mostrar essa nova rotina porque na verdade eu demorei também a acertar essa rotina. Entre a última rotina que eu tinha mostrado com o retinol pela manhã e a vitamina C à noite, que foi uma das melhores rotinas que eu já fiz, que a minha pele mais gostou, que ficou ótima, atravessou o verão muito boa, com a oleosidade controlada, com a pele bem limpa, luminosa, hidratada. Eu simplesmente amei a minha última rotina que está aqui no canal. E aí logo depois que os produtos acabaram, eu ainda fiz um período de interseção com o alfa hidroxiácido, o Derme AHA da La Roche, que também tem resenha aqui no blog. Mas para refinar a pele no final do verão, assim, porque a gente toma sol, acaba ficando com a pele um pouco mais, assim, grossa, né? Por causa de sol, de vento e eu realmente viajei, fui muito à praia. Então eu sempre gosto de dar essa refinada quando o verão acaba. Então eu fiz durante um tempo esse tratamento rápido com o Derme AHA da La Roche e depois eu acertei com essa rotina que já tem um mês e eu também estou amando alguns produtos. Presta atenção! Para limpeza, eu voltei a usar o Depore Peels da Adatina, que está num dos posts do blog que eu soltei, acho que mês passado, como um dos cinco melhores produtos de limpeza de pele que eu já usei. Ficou uma dúvida que uma leitora tinha me perguntado, porque eu sempre falei da eficácia desse produto e ela me perguntou se usar duas vezes, por exemplo, duas vezes por dia, se não deixaria a pele muito sensibilizada. Da primeira vez que eu usei, eu já usei um tubinho desse inteiro, numa outra rotina que está aqui no canal. Eu usava só de manhã, porque eu tinha costume de deixar um produto na pia do banheiro e lavar o rosto de manhã e um outro para eu lavar o rosto à noite, eu deixava no box e aí eu usava na hora do banho. Então, eu não usei esse produto aqui duas vezes ao dia na primeira vez que eu usei. Agora não. Agora eu estou usando esse aqui tanto pela manhã quanto à noite. Agora eu posso responder que tranquilo. A minha pele, eu tenho falado para vocês que não está podendo, é com muito produto assim abrasivo, forte demais para a pele oleosa. Embora ela continue oleosa, ela está cada vez mais sensível. Ainda mais agora no inverno, eu realmente preciso de produto que deixe a pele assim calma. E esse aqui eu estou usando duas vezes por dia. Continua muito eficaz, muito eficiente. Ele realmente desencrusta mesmo a sujeira. E em relação a essa parte da sensibilidade, da pele sensível, está ok. Continuo amando o Depore Peels da Adatina. Depois dessa limpeza, eu uso uma água micelar e atualmente está sendo a da Nivea. Eu troco às vezes a água micelar, dependendo se eu usei maquiagem, eu uso a água micelar e da Adatina, porque eu acho ela melhor assim para usar como demaquilante mesmo. Mas no dia a dia, se eu não estou com maquiagem, por exemplo, pela manhã, eu lavo o rosto e depois eu passo esse aqui, essa água micelar da Nivea, porque ela é muito suave e ela já deixa a pele assim hidratada. E calma, sabe? Refrescada também. Então, eu tenho usado água micelar no lugar do tônico, porque eu tenho achado o efeito muito bom para mim. E, assim, além de refinar a limpeza, você já começa com a parte da hidratação nessa fase aqui. Então, eu estou gostando bastante. Os dois produtos que eu mostrei até agora, eu uso tanto pela manhã quanto à noite. E aí, agora, eu vou mostrar qual que é a diferença, então, do que eu faço de manhã e do que eu faço à noite. De manhã, eu voltei a usar o Norma Derm Skin Corrector. Ele é um hidratante, a linha Norma Derme é uma linha da Vichy, voltada para quem tem pele oleosa. Então, ele é um hidratante que controla a oleosidade da pele. Ele tem o ácido salicílico mais LHA, associado ao complexo... Estou colando aqui, viu, gente? Associado ao complexo Erlicium mais o PHR-Sorcinol. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque eu não me lembro exatamente desses nomes todos. Mas é para dizer para vocês que é um complexo da Vichy, de uma associação de ativos que melhoram a pele em relação a... A imperfeições mesmo. E também controla essa oleosidade da pele. Esse complexo, aliás, ele não está só no Norma Derme. Tem outros produtos da Vichy para a pele oleosa que também tem isso. E realmente é muito eficaz. Por isso que eu gosto de passar pela manhã, porque eu já fico durante o dia com a minha pele hidratada e com essa oleosidade controlada. Além disso, também, ele é um clareador. Então, o uso contínuo vai evitando a formação de manchas juntamente com o protetor solar, que é o próximo passo. Então, de manhã, é limpeza, mais a água micelar, mais o Norma Derme Skin Corrector e o protetor solar. Atualmente, eu estou usando este aqui, que já tem resenha no blog, que é o Antelius XL. Eu estou usando o Fator 30. Tem a resenha completa lá, mas ele é toque seco. Fica realmente bem sequinho. Ele deixa a pele um pouco branca, mas mais assim, na hora que passa, depois, tranquilo de usar. Eu uso e, geralmente, pela manhã, assim, eu não estou usando maquiagem, a não ser que eu tenha que sair, fazer alguma coisa, mas fico tranquila com ele e não me sinto, assim, com a cara muito branca, não. Embora, se você fizer uma comparação, que, inclusive, está no post do antes e depois, você vê que está um pouco mais branquinha mesmo. Mas nada muito assustador, não. Estou gostando bastante. E eu vou contar um segredinho também, que eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Eu uso, além de usar o protetor no rosto, quando eu vou dirigir, eu também passo aqui nas mãos. Então, eu tenho usado ele nas mãos também, tá? Então, nessa rotina da manhã, a diferença que tem é esse em relação a essa hidratação, que, à noite, eu estou usando esse produto aqui da Corês. E eu fiquei, realmente, muito impressionada com o Black Pine aqui. Ele é o creme anti-rugas e reafirmante. Na verdade, afirmador, né? Porque aqui está em espanhol. E esse aqui é o creme noturno. A Corês tem uma linha, um kit dessa linha aqui, Black Pine, que tem um serum também e um outro creme diurno. Esse aqui é só o noturno. Eu recebi da Corês para experimentar e, realmente, me impressionou bastante. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem das marcas que eu estou acostumada a usar na minha rotina diária. E a Corês, realmente, foi uma novidade para mim, porque eu conhecia perfume, eu conhecia sabonete e outras coisas assim, mas não tinha usado ainda um produto de tratamento de pele. E eu fiquei muito impressionada com esse creme. Ele é o seguinte, ele é uma textura de creme mesmo, bem levinho. E eu uso com a espátula aqui. Eu vou deixar a foto no post, tá, gente? Eu uso com a espátula e passo no rosto todo, no pescoço, e estou aproveitando também para passar aqui no colo e eu vou explicar porquê. Quando você passa esse produto à noite, pela manhã, a pele está extremamente macia. Ele é assim, ele dá... Eu não sei se é a palavra correta para falar aqui, mas é emoliência à pele. Sabe quando a pele fica assim, muito macia? É muito suave, gostosa assim de tocar? Então, eu tenho percebido isso. Ele é um creme que ameniza rugas e dá para perceber mesmo o motivo. É só você pensar assim numa... Pensa assim numa terra muito seca que fica rachada. Quando você está com a pele seca, muitas vezes você começa a ter os primeiros sinais por causa disso, por falta de hidratação. E isso aqui é uma bomba de hidratação para a pele. Eu estou gravando esse vídeo agora, vou liberar primeiro aqui no canal, mas logo depois eu vou fazer uma resenha específica do Black Pine, porque eu acho que merece. É um produto que me surpreendeu bastante. Então, eu estou usando... Já completou um mês, toda noite, e estou realmente muito satisfeita com os resultados. Quero usar até o final. Eu vou deixar, então, em aberto aqui para vocês ficarem um pouco mais curiosos a resenha do produto especificamente dele e eu vou falar mais sobre ele, mais sobre os ativos na resenha que eu vou liberar logo em seguida que eu liberar no canal essa rotina aqui, tá bom? E além desses produtos, tanto pela manhã quanto à noite, eu uso um produto para a área dos olhos. Esse aqui, gente, está no finalzinho. É o Yaluron Filler, que já mostrei em outra rotina também. Mas ele está bem no finalzinho. Eu acho que se não for hoje, amanhã ele acaba. São as últimas gotinhas mesmo. Então, estou finalizando ele aqui nessa rotina. E nesses dias eu mostrei no Instagram também. As pessoas ficaram curiosas porque eu tinha acordado com o olho meio inchado. e mostrei no meu stories que eu estava usando nesse dia, né? O It's Potent da Benefit. Ele é um produto para olheiras, mas ele também tem aquele efeito iluminador, sabe? Aquele que reflete melhor as luzes. E aí, quando você está com um dia de... dormiu mal, às vezes está com um pouco mais de olheira, mais cansada, o olho fundo, ele dá essa clareada, parece que é assim como se fosse um pré-corretivo. Não é assim, não tem muito pigmento, não. O negócio dele não é pigmento. É o reflexo mesmo da luz, sabe? É a maneira como ele reflete a luz. E acaba iluminando um pouco mais o olhar. Então, ele é bem hidratante também. E ele é bem bom para esses dias em que a gente está com esse... com mais cansaço, né? Hoje, inclusive, acho que era um dia que eu estava precisando dele. Mas, então, usei algumas vezes. Usei antes de ontem, ontem. E eu acho ele muito bom. Eu não me lembro, acho que não tem resenha dele ainda, mas se não tiver, eu providencie, tá bom? Então, gente, essa foi a minha rotina. Tem sido a minha rotina de um pouco mais de um mês pra cá. O único que eu acrescentei a um mês foi o Black Pine da Coresse, mas os outros eu já estava usando há um pouco mais tempo. Tô gostando bastante. E vou deixar também um post no blog explicando direitinho. E vários produtos aqui já tem resenha. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.